Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano, eu vou tentar vender de novo hoje o caminhão, mas eu vi uma Kombi acabando de chegar aqui, tá ligado? Qual que é o meu inter? O meu inter é pegar de surpresinha, que eu tô achando que ele não tem, já me viu, já me viu, não tem como não me ver, ou não, vou chegar de surpresinha aqui, que eu tô achando que esse cara não pagou não, hein, mano, deixa eu chegar aqui de surpresinha, haha, tá pegando coisa aí que não deve, né, irmão, olha, dá o papo, dá o papo. Então, cheguei ontem na cidade, tive um susto agora, já não tem a pressão boa, mas faço que eu desço pro chão agora, não, como é que faz aí? O segurança tinha me liberado ontem. Entendi, mas você não fez o pagamento ainda, né? Ainda não, ainda não. Nossa senhora, olha aqui no braço, velho, eu tô até tremendo, mano. Ah, a gente tem que dar um sustinho assim nas pessoas, pra ver se ela tá fazendo coisa errada, mas é o seguinte, é... é vintão por semana, já te falaram isso? Ah, pode crer, pode crer. Eu pago, eu pago, eu pago. Qual o número aí? Tranquilo, é 7049-0121. Deixa eu guardar a arma aqui, que a gente já não apresenta mais nenhuma ameaça, então deixa a queda. Você tá com alguma doença, irmão? Se eu tenho alguma doença, se eu tá com essa focinheira aí, ó, ele deve tá digitando lá as paráquias. Eita, peraí que deu um erro aqui no logo. Tranquilo, tranquilo. Negócio, peraí. Cara, eu tava pegando leite aqui. Boa, boa, deixa eu pegar sua ident... Me passa a sua RG aí, pra eu poder anotar aqui. Ó, só tem, ó. Só pode pegar aí no bolso aí pra eu pegar. Manoel Luciano, tranquilo. Isso aí, isso aí. Tranquilo, irmão. Só tá liberado aí durante a semana. É, eu tenho que me preocupar com essa focinheira que você tá usando aí, se você tá com alguma doença. Não, não, não. É só a roupa do Hype, velho. Pode crer, pode crer, mano. Tá um tranquilo aí. É só, é mais. Valeu, valeu. Bom trabalho aí. Bom dia pro senhor aí. Bom dia pro senhor também. Tá no Hype. Que Hype é esse, mano? Bota o cara pra botar uma focinheira no rosto. Nunca vi esse Hype não. A parada é a seguinte, velho. Eu quero vender, mas... Tá difícil de vender esse caminhão, quer ver? Vou meter um LX de novo, ó. Ó, meti lá. Vendo caminhão Mercedes-Benz e 250KG. Interfone. Aí, se vai aparecer alguém que vem comprando... É difícil agora vender, hein. Colocaram umas caminhões... Um caminhão aqui, tá ligado? Botaram um trampo de caminhoneiro. Que eu quero fazer também. Ah, botaram... Olha esse mapinha, cara. Gostei desse mapa, hein. O que vocês acharam? Ó, mapinha top, hein. Acho que esse mapa aqui eu coloquei. E não é do servidor isso aqui, ó. Vocês veem que carrega todo ele, ó. Não fica carregando por parte. Então, ficou maneirinho assim. É... Deixa eu ver aqui. O que eu vou falar? É... Cadê? Eu tenho que ir lá pra praça, mano. Tenho que ir lá na praça. Deixa eu ver se alguém respondeu. Nada, nada, nada. Ninguém quer, mano. Como eu falei, botaram emprego de caminhoneiro novo. Que você compra um carro, uma Scania, tá ligado? Uma Scania, que é esse caminhãozão. E pega o... E pega o... O caminhão, tio. Eu ia fazendo entrega. Tem várias cargas espalhadas pelo mapa. Tu vai lá, pega. Nossa, a gente já tá com 824 mil, velho. Tem que pegar pagamento do índio. Tem que pegar do outro também. Tem que pegar de vários, tá ligado? Deixa eu ir lá na cidade lá. Eu tenho aqui... Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver se tem algum Uber. Uber, Uber. Ninguém tá de Uber. Ninguém de Uber, ninguém de táxi, mano. Como é que a gente vai embora? Quem é que vai embora ou não? Como é que a gente vai pra cidade, tio? Ah, esse carro aqui é meu, velho. O cara já encheu de leite, velho. Já vazou? Caralho, pegar carona com o cara, velho. O cara já foi, velho. Que isso? Então eu vou pegar aqui, ó. O carro aqui é meu, só que eu esqueci a chave. Tá na minha propriedade, é meu, mano. Não tem essa. Aí se a polícia para, é o problema que dá. Mas é meu, tá na minha propriedade. Eu não posso fazer nada. Que isso? Nossa, achei que o carro ia estourar já, mano. Começou a sair um... Quanto tá o caminhão? Então, olha o X. Eu mandei ali, ó. Vamos conversar, passa o seu número. Que aí a gente pode conversar, tá ligado? Que eu não vou botar um preço ali. Porque senão o cara não vai querer pagar. Então a gente dá uma diminuída. Eu não sei quanto é que eu paguei. Acho que eu paguei 550 mil nesse caminhão. Eu não tô lembrado. Acho que eu paguei 550. Eu quero pelo menos uns 600 ou 580, tá ligado? Ah, demorou então. Eu já tô indo pra lá mesmo. Então eu vou encontrar ele lá na garagem, lá. Que aí eu converso com o cara. A gente tenta desenrolar, velho. Eu quero logo sumir com esse caminhão. Que amor. Fala pessoal, voltando aqui. Caiu uma porcaria do meu jogo enquanto eu tava voltando ali. Agora eu fiquei sem carro. Tive que vir lá de cima a pé, mano. O cara tá aqui dentro aqui esperando nós. Olha ele ali, ó. Sabia que tava ali. Fiquei pela janelinha ali em cima. Olha aí, ó. Só no coisinha dele ali, pá. Fala aí, irmão. É tu aí que tá querendo ver a parada do caminhão? É, beleza. É eu mesmo. Pode crer, mano. Bora lá em cima lá pra te mostrar lá. Aqui no... Aqui é proibido por ir pegar o caminhão aqui. O cara vai apagar a animação dele ali. Bora lá. Ah, mentira que esse cara caiu, mano. Bora lá. Bora lá em cima lá. Hello. Hello. Caraca, o que aconteceu com esse cara aqui, véi? Aí, nenhum dos senhores aí tá afim de comprar um caminhão, não? Caminhãozão, é? Porra, meu irmão. Olha o carro que eu tô. Tem nem dinheiro pra comprar caminhão, não. Ah, pode crer. Mas carrinha é top, hein, irmão. Dá pra fazer um safário top com ele. Ah, bonitão, pô. Claro, pensei nisso aí. Levar lá pra um monte de chile de lá, imagina. Pode crer, tio. Ih, rapaz, ih. Pegou treta, hein, pegou treta, hein. Ih, caralho, ih. Caralho, viagem. Caralho, nocautinho. Caralho, velho. Caralho. Caralho. Tomou três retão, mano, seguida. Que isso? Caralho, velho. Rapaz, quase que cês falaram nocautinho aí. Cara, tá brabo. Aí, a polícia até chegou aí, ó. Ele deve ter denunciado a briga aí. Caralho. Ih, rapaz, olha o outro lá saindo mancando, mano. Caralho, mano. Ih, vai dar ruim isso aí, já, mano. Fala-se. Fala-se, tudo bem, senhor. O senhor aí também? É que uns caras estavam brigando aqui agora. Uns caras brigando aí agora. É, pô, começou um FC aqui do nada, pô. Chegaram se dando soco, não sei o que. Daí, deu nisso aí. Caralho, polícia, pô. Zóia pra cá, mano. Tá vendo aquela parada lá não saindo mais, não? Eu sei que eu, um foi, um saiu da gareth e foi pra lá, sua polícia. É, um foi pra esquerda lá. A gareth foi pra esquerda ali, em direção. Foi pra esquerda lá. É. Qual que era o carro do veículo, senhor? Sabe? Não, não, foi a pé. Não, não, não era carro, eu tava de a pé. Foi a pé pra lá. Ele tava mancando. Se você for pra lá, você acha ele. Pois é. Era uma roupa branca, não, de jornalista, eu acho que era. Tipo uma roupa de terno, sabe? Com gravata azul, uma coisa assim. É, ele tava com a roupinha. Ele tava com o cabelinho branquinho, acho que é, sei lá, louro, alguma coisa assim. Mas ele tá longe não, ele foi mancando. Nada. Boa tarde, boa tarde. Tem o que aí, é um prazer ter conhecido o senhor aí, viu? É nóis, é nóis. É bom que a gente conheceu no UFC, tá bom. Que isso? Eu tô... Ixi. Olha ele aí, ele aqui não? Que isso, viado. Não é esse cara aqui não? Acho que é. Que tomou umas porradas? Foi ele que tomou umas porradas. Ele chegou aqui e deu três porradas nesse cara aí. Não sei por que é o motivo. Eu tava... Eu tava conversando com ele aqui. Não, nem eu. Nunca vi esse cara na minha vida. Chegou do nada e começou a... Socar o cara aí. É difícil. Tomou ele um monte de porrada, velho. Aí, socou sem motivo. Cara, eu vi, cadê o cara, eu não poder vender a parada, mano. Nunca vi o cara na minha vida, velho. É difícil, né, mano. O cara chega já socando, a agressividade tá foda. Caralho, mano. Cadê esse cara que não volta, velho? Aí, irmão. Tô com um caminhão ali que vai ficar igual... Vai ficar bom com você, hein. Combina com essa roupa toda branca, hein, mano. Quer comprar, não? Isso, mano. Tô... Tô duro agora, velho. Boa tarde, tá bom junto. Boa tarde, aí. Posso comprar nada. Boa tarde, velho. Tranquilo, tranquilo, então. Tranquilo. Mas se desse, eu comprava, mano. Não é que não dá, né? Ah, tranquilo, tranquilo. Eu vou tentar vender aqui. Tô esperando um cara aqui que é dono daquela BMW ele voltar. Então agora não voltou. Daqui a pouquinho acho que ele tá aí. Tranquilo. Eu vi ele que ele tava aqui mais cedo. É nóis, é nóis. Ah, eu vou esperar aqui, né? Vamos esperar. Assim que ele voltar a gente volta também junto com ele, tá ligado, tio João? Caminhão aí? Aham, sou eu mesmo, a cara do caminhão. Você que tá interessado aí? Ah, pô, eu nem cheguei na cidade agora, pô, mas... É você que tá com o carrinho ali agora, né, velho? Pra gente poder ver. Daí se tu não vender por um tempo aí, eu posso até comprar, sabe? Ah, mas é que eu tô querendo dinheiro rápido, tá ligado? Ah, tá querendo dinheirinho rápido aí. Ah, de caminhão aqui, olha o caminhão aí. O caminhão do ano passado, mas o caminhão tá novo, mano. Nem usei muito não, tá ligado? Tá tudo certinho, tudo pago já? Tá tudo pago, é só pegar o caminhão e o trem trabalhar, irmão. Que a intenção provavelmente quem pegar isso aí pra trabalhar, né? É, mas eu não vou conseguir comprar, não. Se não precisasse o dinheiro agora rápido, até poderia ver pra daqui a uns dias que tá comprando, sabe? Mas agora vai ser meio difícil. Bom dia, bom dia. Entendi, entendi. Isso aí é bastante na venda aí, foi mal aí. Não, tranquilo, tranquilo. É, mano, aquele cara ali não vai voltar não, velho. Se ele voltar, ele manda uma mensagem. Deixa eu pegar o carro aqui. Deixa eu pegar o que é a moto ou o carro? Vamos pegar o carro, né? Olha a moto. Tá, vou pegar a motinha aqui, que a gente usou pouco ela, né, velho. Vai, irmão, vai, 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 tio. Pô, vai ficar aí parado. Tem como aí, irmão? Vamos botar o Capacetions. O Capacetions e vambora, mano. Vambora por aí. O que a gente pode tá fazendo hoje? Ah, é isso aí que eu posso tá fazendo hoje. Eu sei, já sei. Eu vou lá no negócio do exército. Eu só tenho que saber onde que é, mano. Onde que é a base do exército? Eu acho que é aqui em cima, a base do exército. Deixa eu ver. Helicóptero, o que que é isso aqui? Eu não sei, cara. Eu acho que a base do exército é algum lugar aqui, velho. Ibi, deixa eu ver. Ah, o cara voltou, o cara voltou. Vambora lá, vambora lá. Carai, mano, você foi aonde, tio? Opa. Eu vou até perguntar aí também se talvez ele conheça o local lá, mano. A gente vai lá logo no negócio do exército pra falar pros caras não ir lá mais, tá ligado? Vocês entendem daquele papo lá? Vambora aqui, vambora aqui. Vambora aqui, deixa eu guardar aqui a moto. Pra gente conversar com o cara ali, né, tio? Fala, irmão. E aí, irmão? Cadê? Bora lá em cima lá, dá uma olhada no caminhão lá. Bora, bora. Entra aí, entra aí. Vamos entrar lá, né, mano? Vamos dar uma olhadinha no caminhão, pá. O caminhãozinho tá novinho, você vai ver. Não tem muito uso, não. Ah, entendi. Ele vai combinar com o seu carro. Mas tá novo, novo mesmo? Vai combinar com o seu carro, você vai ver. Aí sim, hein. Deixa eu pegar ele aqui. Aí, cara, eu tô achando que esse cara vai comprar, hein, mano. Vamos ver, vamos ver o valor. Veículos possuídos. Aí, ó. Todo brancão aí, ó. Aí sim, hein. Todo brancão. Vai combinar mesmo com o carro. O bicho tá limpinho, ó. Tá limpinho, ó. Deu uma geral, tá ligado? Sou mecânico, dá uma geral nele. Aham. Não tem nenhum defeito. Se quiser ver aqui, ó. Vou dar uma mostrada no motor pra você também, ó. Não tem... Tá no strength, tá ligado? O motorzão, ó. Tá no strength. Chega a estar brilhando. Exatamente. Já limpei ele e deixei ele limpinho, tá ligado? Aham. Tudo tranquilo, ó. Deixa eu abrir lá atrás lá pro senhor ver também. Mas o senhor tá pedindo um coto nele. Quanto é que o senhor... Quanto é que o senhor tá querendo pagar no caminhão desse? Dá um papo, vamos lá. Ah, tá. Tô querendo pagar mais ou menos uns 400 mil. Ah, esse senhor tá brincando, né, mano? 400 mil um caminhão desse? Difícil 400 mil, né? Não tem como 400 mil um caminhão desse. Na loja, você sabe quanto é que tá custando um desse? Ah, que eu tava dando uma olhada... Tá custando uns 600... Quanto? Não, 680 mil esse caminhão aqui na loja. 680 mil. O que eu posso fazer pra você é o seguinte. O que eu posso fazer o seguinte. Eu posso diminuir pra você... Deixa eu ver assim... Posso diminuir 130 mil reais no valor dele, mano. Comparado à loja. Vai ficar pra... Aí fica 550 mil. 550 mil? Exatamente. Ela tem um desconto de... 130 mil, mano. Que isso, mano? 130 mil de desconto um caminhão desse? É o tamanzão do caminhão. Esse desconto é bom, tio. Dá uma olhada aí, ó. Quem é que vai dar um desconto desse? Esses caras tão tudo vendendo por... 590, 600, mano. Eu tô vendendo 550. Ninguém vende abaixo disso aí, não, mano. Acho que é difícil você achar, hein. Você achar, hein. Hum, não. Eu tô vendendo esse valor porque eu tô precisando dinheiro agora, mano. Se não, eu também não ia baixar muito, não. Sim, entendeu. Tá decidindo ainda. Deixa eu fechar aqui o motor. Preço aí, dá pra eu pagar, entendeu? Mas se eu pagar, eu fico pobre. Entendeu? Que isso, irmão. Mas aí você vai trabalhar lá. Ainda eu te faço o seguinte, então, irmão. Uma coisa boa, então, tá ligado? Vamos lá, vai outra. Eu sou dono da fazenda lá, tá ligado? Tá fazendo leite? Ah, ia lá agora com a minha... Minha renau lá. Exatamente, exatamente. A senhora tá em dia lá. Tá em dia, não tá? Rapaz, acho que não, hein. Tem que ir lá pagar. Aí, tá vendo aí? Faz um tempo já que eu tava viajando. Exatamente, a parada é o seguinte, então. Ô, rapaz, olha o índio aí. Olha quem tá aqui, rapaz. E aí, índio. E aí, irmão. Bom dia. Tranquilo. Bata aí. Tranquilo, tranquilo. E aí, como é que tá aí, parceiro? Eu tô tentando vender meu caminhão aqui pro cara aqui, mano. Esse caminhãozão aí, ó. Tá querendo 550 mil. Tá pedindo quanto? 550 mil, esse caminhão. Tô dando desconto de 130 mil, diferença lá da loja, mano. Caralho, a gente tá com um problema de processar a pergunta. Então, vou tentar vender pro cara aqui, mano. Tá parado o seguinte, ô. Eu quero fazer o seguinte, eu te dou duas semanas lá na fazenda pra você pegar a leite tranquilamente, mano. Sem ter que pagar, tá ligado? Aí, aí você paga os 550 mil no caminhão aí, ó. Você vai ficar duas semanas lá pegando a leite e você vai recuperar o dinheiro rápido, mano. Você não vai ter que pagar a... Eita, que que é isso, mano? Tá mijando aqui, porra. Mijando aqui, rapaz. Eita, que aconteceu, mano? Mijando aqui, mijando teu pé aí, ó. Eu tava apertado, puta mãe. Eu não tava mijando no meu pé, não. O cara tava mijando... Eu tô vendo aqui. Ah, não, irmão. Aí você tá de brincadeira comigo, né, irmão. Xamu, 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 ai. Ih, mano, aquele cara caiu de novo, mano. Meu Deus do céu, o cara caiu de novo, mano. Puta merda, hein. O cara tá com um derrame, né, tal. Tava mijando no pé pro eu, aquilo, aqui, ó. Você tava mentirando, né, irmão. Então eu não, eu tava mijando no teu pé, no teu pé. Ah, então você tá errado do mesmo jeito, irmão. Mijando nos outros aí, você tá achando que é cachorro, porra? Tá achando que é cachorro? Rapaz, você vai botar um carrinho aí meio de rarinho, ó. Carro pequenininho, faz tudo também. Chamou o xamu pra ele já? Deixa eu cuidar o caminhão aqui. Deixa o caminhãozinho ali, estacionado, fechinho. Agora vai dar pistola, velho. É, irmão. Fez merda, hein. Caraca, o caminhãozinho do carro. É, o caminhãozinho do cara, irmão. Cadê o samu, mano? O samu passou direto, é isso? Meu Deus, samu. Aqui em cima, samu. Aqui em cima, samu. Aqui em cima, samu. Meu Deus. É aqui em cima, samu. Samu é burra, hein, mano. Deixa lá, ele lá, busca aí. Meu Deus, o índio tá deportando, velho. Aí matou o índio, quer ver? Ó, bateu alguma coisa. Quer ver que bateu no índio, velho? Vamos, vamos que a gente espere o cara voltar de novo, velho. Bom dia, o cara caiu daqui, ó. Desmaiou o cara aqui, ó. Ele ficou sem hidratação aí, ó. É, mijou tanto, ficou desidratado e caiu no chão aí, ó. Mijou tanto, ficou desidratado aí e desmaiou. Onde é esse cara aí, mano? Ó, meu irmão, o psicólogo tá lá. Ô, ô, ô. Ô, ô. Ó, o cara que vai falar com tu, ó. O cara que vai falar com tu, ó. Ali, ó. O caminhão tá ali. E aí, como é que vai ficar a parada? Então, você viu aí que eu tenho esse carrinho aí, né? Mas é, tem M4 aí, 440i. Hoje, na loja aí, ela tá valendo uns 350k. Aí, vamos tirar os 50k que ela perde, né? De ter saído do acessinado há pouco tempo e tudo mais. Aí, vai a gente fazer o seguinte. Te passo a M4 e mais 200k. Que isso aí, não tem como, irmão. Vai ficar 500, pô. Então, pô. Mas aí, se for esse sistema aí, eu vou ter que descontar 50k também do caminhão. Aí, vai ficar 630 mil. Você tá me entendendo? Vai ficar 630 mil, filho. O negócio... Tem que, tem que consultar aqui. Peraí, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma van. Não vou precisar mais da van. Vou ali na concessionária. Vendo ela pro pessoal da concessionária que falaram que eles compram também, carro usado. Se for a van, eu dou 35. Pronto. Aí. É o dinheiro, já é uma completa. É. É, 25. A gente é safado, né? A gente fica pegando os parados pra revender, mas... Peraí. Deixa eu pegar a van aqui agora. Ô, ô, Tonho, eu tenho aqui pra passar o Niro aqui pra tu. Demorou, demorou. Ô. Tem que fazer o pagamento dele também. Caramba, a gente tocar sem querer. Ainda bem, mano. Aqui a gente vai somando já, tá ligado? Caralho, essa van aí, mano. Acho que era ela que eu tava querendo. Quanto é que você tá querendo nessa van aí? Rafa, eu tenho falado com o Rafa. Ainda não, não vi ainda não. Ô, ô, índio. Você tá querendo que eu tô querendo a van? É, também tô querendo saber. Eu compro aí, depois revendo. Fala um negócio com o Tonho. Eu passo o Niro aqui pro Tonho. Fala aí, quanto é que você tá querendo essa van aí? Ah, tô pedindo nela 45 mil aí, né? Que isso, irmão. Dá pra baixar mais. Ela negocia aí. Ela negocia aí, faz uns 40 mil aí. Mas dá pra baixar mais um pouquinho. 60k? Chegou, chegou. Foi 4 pessoas lá que registrou lá. Demorou, demorou. É, então, não sei se te passaram coisa. Agora aumentou o valor, tá? É 20. Não, não. Você não chegou no meu vídeo ainda. Ah, tá. Então, agora é 20, tá ligado? Agora é 20. Pode começar a cobrar 20. É o quê? É uma semana? É uma semana já que ficou aí sem eu te pagar? Foi dia 7. Acho que eu falei com o Tonho, acho que foi dia 7, né? Foi dia 7. Hoje é 13. 14? Hoje é 14? Então, uma semana, certinho. É uma semana, é. Deixa eu te passar aí o pagamento. Só um segundo aí, irmão. Só um segundinho. Calma aí, a gente vai terminar isso aí. Beleza, beleza. Fala, fala o seu número aí. Só vou ali embaixo e ver eu dar uma olhada ali no meu extrato bancário. Tranquilo, vai lá, vai lá. Ah, volta aí. Volta aí. 2,5... Nossa... 4 dias dá 10.000... 10.000... Dá 17.500. Aí, Andy. Uma semana aí. 17.500. Chegou aí pra você aí. Agora eu tenho que ver com o Rafa lá. Ah, deixa eu te perguntar aqui. Você sabe onde é que fica... Ah, você sabe, né? Você trabalha lá. Onde é que fica a base do exército? Pega aí o teu carro aí que eu tenho a amostra. Deixa eu ver o teu carro que eu tenho a amostra aqui. Bora ler, bora ler. Olha aqui no caminhão aqui, ó. Dá uma olhada no caminhão aqui. Deixa eu mostrar onde é que fica. Que aí a gente vai lá, mano. A gente vai lá e vai resolver isso aí logo, tá ligado? Pô, esse caminhão tá demorando pra vender, hein, mano. Eu quero vender essa porcaria logo. Deixa eu ver o que fica. Marcou aí pra você? Ah, ali, aham. Pode zancurir. Demorou, irmão. Demorou. Aí, valeu. Valeu, índios. Depois eu vou dar uma lá. Ô, ô, ô. Ô, Tonho. Oi. Calma aí, calma aí. E aí, irmão? O que você resolveu? Vai ter alistamento hoje aí. Você não vai participar, não? Alistamento pro exército? Sim, tá terminado. Não, não, tô tranquilo, tá tranquilo. Posso lá dar uma olhada. A pessoa se ingressar a gente e ser colega? É isso, mas aí pra mim não dá. Tem muita coisa pra tomar conta ali ainda. Ainda não dá tempo. Vindo de empresário não é fácil não, né? Exatamente. Então, irmão, como é que ficou o seu lado aí? Beleza, ó. Posso te passar a vanzinha. Vamos fazer o seguinte, então. Faz o seguinte. Calma aí, calma aí. Calma aí, vamos fazer o seguinte. Eu te dou aquele caminhão, tá ligado? Aquele caminhão. Ah, sim. E você vai me passar essa vanzinha e mais 505 mil. Ô louco, louco. Olha aí, olha o descontão que eu tô te dando, mano. O problema, pô, é que é o seguinte. Como eu comprei aquela M4 recentemente, no caso, ontem, eu fiquei com o saldo, o saldo tipo de, vamos supor aqui, abaixo de 250. Aí, o que é que eu posso fazer? Aí, eu te pago 15, e até mais tarde aí, quanto que é a taxa lá mesmo do leite? 20 mil? Não sei. Já tá, não sei. 20 mil? Certo. Eu te pago os 20 mil, vou lá, vou vendendo o leite. Quando eu pegar uns 300 mil, eu vendo, vou vender aquele carro ali de qualquer jeito, vendo o carro, e te passo os 500, 550 mil certinho. Ah, irmão, tô tranquilo, vai lá vendendo lá, então, paga a taxa, tá ligado? Vai lá vendendo, e assim que você tiver o dinheiro, você me dá um toque, mano. Se eu tiver com um caminhãozão ali ainda, é seu, tá ligado? Você vai durar por muito tempo. Você poderia me passar seu número aí? 7049-0121. Caralho, mano, tá difícil vender aí, mano. Meu Deus do céu, velho. Olha o caminho, cara. 7049-0121. Como é que é, índio? Ele ficou devendo quanto a você. Não, 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 não tá me devendo nada, não. Então vai pagar aqui o aluguel. Beleza, deixa eu dizer nesse nome, né? Deixa eu passar aqui o último. Vou fazer o pagamento. É que ele tá, ele vai farmar lá, vai pegar uma... Vai pegar leite, tá ligado? Vai vender, e aí depois ele vai arrumar o dinheirinho pra tá comprando também. Farmar é foda, né, mano? Do nada, só um farmar. Chega aí. Deixa eu só pegar sua... Me passa o RG aí. Vamos ficar... Vou anotar lá certinho. Tranquilo. Tranquilo, irmão. Pode ir lá. Aí qualquer coisa você me dá um toque, demorou? Você tem meu número aí. Boa tarde, rapaziada. Boa tarde, boa tarde. E aí, eu consigo comprar o caminhão, mano? Aí, irmão, eu tô querendo vender aquele caminhão ali. Quer comprar, não? Não sei, mano. Tem um colega meu aí que já tá feito. Vai no lugar dela, ele tem. Vai no lugar dela, ele tem. Vai no lugar dela, ele tem. Aí, ó, caminhãozão bonitão, tio, aí. Tô vendendo baratinho, mano. Aí, já tem um colega meu aí, mano. Você tá... Vem ver o caminhão com você aí agora? Ah, então, mas ele... Ele não tá com dinheiro ainda, mano. Eu não posso ficar segurando, tá ligado? Eu tenho que ir pra vender esse caminhão logo, mano. Eu vou dar um tempinho pra ele, mas... Se aparecer alguém, eu vou ter que vender, velho. Dá uma olhada no caminhão. Ele tá com problema, ele tá... É, eu vi, ele meio que... O cara tá caindo e voltando pra outra hora, mano. O caminhão tá novinho, mano. Dá uma olhada aqui no espenho. Tá chovendo. Ô, meu parceiro, vê só eu que tô vendo. O pneu tá meio careca aqui. Vê se você tá vendo também. Não, não é careca. Ele tá emborrachado. É que eu passei um produto que deixa liso aí, ó. Pra deixar ele com um aspecto novo. Mas ele é novo, tá ligado? Mas deixei ele pra ficar com um aspecto mais novo, ó. Do lado não tem nada a ver, tá ali, não. O que não pode é que tá em cima, né? Que a roda é em cima, né? Tá careca do lado, ó. Se tem... O caminhão anda de lado agora, pô. Você já mexeu nessa suspensão? Parece que ela tá meio riada aqui na frente. É. Tá, tá normal, irmão. Eu dei uma mexida em geral do caminhão, tá ligado? Tá uma mexida geral no caminhão e tá ok, mano. Tem nenhum probleminha. Eu usei pouco ele. Tem pouco tempo de uso, irmão. Caminhão. Porra, eu tô pegando uma chuva do cara. Deixa eu dar uma olhada aqui na suspensão, aqui. Será que tem barra guarda-chuva? Pô. Não comprei uma sombrinha, agora eu tenho que ficar nessa chuva, velho. Aí, tá legal aí, mano. O carrinho, mano. Caminhãozinho, ó. O caminhão tá novinho aí, cara. O caminhão tá novinho aí, ó. Zero bala. Aí eu vi quando ele comprou isso aí, ó. Faz um pouco os KM. Tá inteiro o caminhão, né? Tá inteirinho, mano. Tá novo, tá novo, tá novo. Ih, rapaz, ele amarrou com arame esse carro aqui, ó. Não, isso aí já veio de fábrica já, isso aí, ó. Isso aí tá segurando... Os caras estão tomando nisso aí, cara. Exatamente. Tá apontado pra baixo, por quê? Se botar pro lado, vai jogar fumaça nos outros carros. Então, bota pra baixo pra não atrapalhar ninguém. Cara, o cara tá verificando tudo, né, mano? Ah, porra, velho. Não, hoje eu tenho que vender esse caminhão, mano. Porra, quer que ele me livrar disso aqui, velho. Nem que o vídeo fique com uma hora aí, mas eu vou me livrar desse caminhão, velho. E aí, gostou ou não gostou? Só um segundo, vai olhando aí. Olha o que o cara faz, cara. Como é que o cara se soca debaixo de um carro desse aí, sem ter pelo menos a levantada? Olha só. Ah, eu não sei como é que ele consegue, né, mano? Mas aí o mecânico... Olha, pai. Dá um jeito. Olha só. Cara, como é que ele tá conseguindo se não tem nem como ver o chão pela parada, mano? É isso que eu tô vendo. Ah, ele dá um jeito. Caralho, olha. Como é que... Como é que tu entrou, cara? Eita, porra, como é que esse maluco entrou aí? Não jeito, filho. Que maria. Não sei não, mano. Será que tem... Será que tem um... Será que tem um furo aqui no paralama? No para-chaco... No para-chaco... Não sei não, mano. Ela tá inteira e... Sei lá, mano. Os caras devem ser de outro planeta. Olha eu, hein. Vamos ver se tá feridinho. Vamos sair de perto, né? Ô, de camisa, né, pô? Tudo bem, não. Você é amigo dele, ou de camisa? Ó, de camisa. E aí... Desse senhor aqui de chapéu, hein? É, colega dele aí, ó. É, colega dele aí, ó. É, colega dele aí, ó. É, é tudo amigo aqui. Compre pra ele, mano. Compre pra ele pra ele te dar o dinheiro, cara. Eu tô ligado que cê tem dinheiro, mano. Se liga, se liga, se liga, se liga. Aí, ó, aqui é tudo amigo. Esse de laranja aqui é mulher dos dois. Ah, entendi. Então são tudo... Cara... Ó, ó. Um desse aqui, ó. Um chega pra comprar, outro chega botando defeito. Aí é pra você pechichar, entendeu? Ah, entendo. Mas já não tem como descer mais, não, feio. 550 mil esse caminhão. Ninguém vende esse valor, não, velho. Quanto que cê tá querendo esse caminhão? 550 mil, mano. Ninguém abaixa mais do que isso aí, não, velho. É impossível, velho. Esse caminhão tá quase 700 mil lá na loja. Eu tô baixando aí um valor gigantesco aí do caminhão, já. Tá, vou dar uma conversada com ele aqui. Ô, de chapéu curdo, vem cá. De chapéu tá ali, mano. Ih, rapaz, o cara foi pra Marte. Tá com problema mental, mano. Mas o que eu tô falando? Compra pra ele e depois cê vende pra ele, tá ligado? Cês são amigos aí, mano. Não é assim não, pô. Aí vai sair um prejuízo pra mim. Como é que vai ter prejuízo, mano? Cê vende pelo mesmo valor, cê vai ganhar o mesmo dinheiro. Segundo o formação, ele mandou no meu celular aqui. Agora que ele fez um empréstimo ontem, pô. Lá no banco lá Crefisa, que abriu um novo banco agora de empréstimo aqui na cidade. Banco Crefisa. Ele pegou 300k, pô, pra comprar aquela M4. Aí o cara pegou, já tá endividado, pô. Eu acho que ele não vai comprar, não. Não, ele tá querendo vender aquela... Ih, rapaz. Eu acho que ele tá querendo vender a BMW pra poder comprar o caminhão. A não ser que tu faça um rolo com ele, então. Tu pega a BMW, pega a boninha, pega os carros que ele tem lá na garagem E pede a volta, que vale. É uma ruinha pra vender depois, tê, mano. Aí tu... Não, acho que é mais fácil vender o carro pro caminhão. Tu equipa e sai vendendo os carros depois. Mas o ruim é que eu tava querendo vender lá o caminhão, mano. Uma crise dessa, realmente, é um negócio difícil a venda, viu? Cara, é que os pessoal entra lá, os caras entra pra trabalhar lá, os caras não se contem, não. O único carro que eu tenho aqui, aquele Velocity que eu comprei seu, vendi pro cara, Aí tem aquela Mercedes lá que eu não vendo. E tem mais a... Caramba, chega aí, chega aí. Vamos ficar aqui, ó. Tá chovendo feito uma porra aí, mano. Que chuva, doido. Dá um sol desgraçado aqui. Não, tá chovendo pra caramba, mano. É esse óculos aí, mano. Tira esse óculos aí. Tá te fazendo bem, não. Tá, aí tem que ver essa parada aí, mano. Do cara. Do cara, do cara. Olha pra lá, olha pra ele. Ah, mas ele tá confundindo sol com chuva, pô. Não, dá um sol, dá um chuvão do caramba, velho. Olha aí, suas gotas aí. Tá uma poça no som aí, ó. Quando tu vier me chamar agora, tu me chama pelo celular, grava lá. Salva aí meu número. Tranquilo, tranquilo. Não olha muito o Twitch não, que eu não uso muito o Twitch assim, não, sabe? Beleza, beleza. Então é o seguinte, eu vou guardar o caminhão ali, quando seu amigo aí decidir aí, mano. O problema é ele voltar, né? É, então. Vai lá na fazenda lá. Vou olhar ali lá, a gente tem alguma besteira lá. Demorou, demorou. Vai lá, o... Vai lá na fazenda comigo? Deixa eu ir lá, mano. Vai lá, boa tarde aí, mano. Boa tarde. Bora lá. Deixa eu pegar ali o caminhão. Pô, mas tem que pegar minha moto que eu esqueci aí. Eu vou lá em cima, não quero nem saber, vai ser nesse vídeo mesmo, velho. A gente vai lá em cima, esse vídeo vai ficar um grande, hein, mano. Não sei quanto tempo tá de vídeo não, tio. Vai ficar grande. A gente vai lá na base do Zancudo lá, e vamos dar uma olhada, mano. Por que eu não tô conseguindo entrar de motorista nesse caminhão, mano? Tá o cara lá pra você fazer pagamento. Ih, não tá dando pra entrar aqui, por quê, mano? Vambora, vambora. Vambora lá em cima, lá já tá marcado o local. Vamos dar uma checada, né, mano? Não tem problema, não. A gente vai lá e checar. Se o pessoal estiver lá, a gente vai conversar, mano. Tem ninguém vendo, tranquilamente. Aí amanhã, a minha intenção é ir lá e pagar os caras, tá ligado? Os pessoal lá. Já deu uma semana pra mim, tá ligado? Do negócio. Pra mim e pra vocês, né, mano? Já deu uma semana, tem que ir lá fazer o pagamento deles, já tem aqui somado. Foi 100 mil, mais 100 mil, somando dá uns 200 mil. 200 mil? 30% de 200 mil é 60, né, mano? 60 mil eu vou ter que passar pros caras, velho. Vou ter que dar 60 mil pra eles. Só que, a gente vai sonegar 10, vai dar 50 mil pra eles, mano. Vai dar 50 mil pra eles, que é 30%, tá ligado? Nossa, achei que era a polícia ali, velho. Então, vambora lá em cima, lá. Vambora. Vai ter vários cortezinhos aí, vambora lá, chega lá. E eu ainda não consegui vender aquele caminhão, cara. Vai ser difícil, hein? Não vou mentir pra vocês, não é que vai ser muito difícil vender. Provavelmente, eu vou ter que vender ele na loja, mano. E eu não sei quanto é que tá dando aquele caminhão na loja. Então, cara, deixa aí nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo aí. Vocês tão vendo? Eu tentei fazer umas coisas e não deu, tá ligado? Não deu pra fazer, ó. A gente ficou um tempinho, perdeu um tempo pra caramba ali naquele negócio. E eu quero saber se vocês vão assistir esse tipo de vídeo assim, mano. Acontece algumas coisas, igual aconteceu lá, o cara tá uma porrada. Então, acontece essas coisas aí, ó. deixa aí, deixa aí nos comentários aí o que vocês acham desse tipo de vídeo. Ou se vocês querem que eu, sei lá, delete o vídeo e tenta vender, até conseguir vender o caminhão, tá ligado? Então, deixa aí nos comentários aí. Porque assim, é bom que o vídeo fica longo, mano. Ó, o vídeo já tá pra mim uns 40 minutos. Eu não sei nem edição. Pode ficar com uns 30. Então, deixa nosso comentário pra mim, que aí fica melhor, beleza? Não esquece. Digita aí, mano. Digita. E deixa o like também. Se inscreve no canal. A gente chegar logo aos 90 mil. Demorou? Estão chegando aqui, hein. Estão chegando na base dos caras aqui. Eu não sei nem se é por aqui que entra, tá ligado? É por aqui mesmo que entra no local? Ou eu tô metendo louco aqui e tô indo pro lado errado, mano? Acho que eu tô indo pro lado errado, hein. Ixi, aqui não tem como entrar não, velho. Nossa, luta o cão ali, velho. Meu Deus do céu, mano. Não tem como aqui. Calma aí. A gente vai ter que ir lá pro outro lado, velho, esqueci. Como é que entra ali, mano? Calma aí. Hum, é aqui, ó. Nossa, foi muito burro. Calma aí que agora a gente vai ter que dar um voltão pra poder entrar lá, velho. Aí, agora sim. Agora a gente tá na reta aqui, certinho. Só que a gente vai ter que parar ali no portão e pedir autorização pra entrar, né, mano? A gente não vai entrar assim, tá ligado? Vou ficar parado aqui. Ih, abriu. A gente pode entrar, não pode não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar mensagem pros caras aqui. Bom, o pessoal me autorizou a subir, né? Abriu essa catracuna aí. Vamos subir aqui. Vamos garantir se a gente pode... Se a gente vai conseguir falar com eles ou não. Porque senão eu vou ter que meter um caô lá nos polombianos, mano. Ó o Tancão ali, ó o Tancão. Como é que o Tancão não vê a gente como ameaça, mano? Tomara que não, né, mano? Eu vejo que é por aqui também. Tranquilo. Tô vendo várias coisas do Exército Brasileiro aqui. Tem uns caras aqui. Não se quer que não falasse comigo, mano. E eu também tô querendo falar com o Exército, mas não tem ninguém do Exército aqui, mano. A gente conversar, tio. Olha o tamanho dessa base do Exército, mano. Olha o tamanho disso aqui, velho. Cê é louco, mano. Cara, o que eu vou ter que fazer? Eu vou meter o caô, mano. Mas só que eles têm informante aqui, velho. Eu tenho que falar com o cara do Exército, mano. Não tem como, tá ligado? Eu meti no 190 ali, seu EB está na base. Ah, os caras autorizaram a gente entrar ali na portaria, levantar a paradinha, mas não tem ninguém aqui, tá ligado? É, eu não sei o que eu vou fazer, velho. Talvez no próximo vídeo eu vou tentar já fazer essa parada de falar com eles e ir direto lá nos colombianos pagar eles, tá ligado? Acho que vai ter que fazer isso, mano. Manos e girls. Então vai ser isso, velho. Eu vim aqui, não tem ninguém, tá ligado? Vamos conversar. Então, no próximo vídeo a gente vai matar tudo com a caja azada só, tá ligado? A gente está com 893 mil, ó. O cara autorizou a gente passar ali dentro aí, ó. Então, a gente não entrou à toa. Tranquilo? A gente foi lá dentro, deu uma olhada, daqueles que estão ali. Então, valeu. Deixa o like, compartilha. A gente não conseguiu fazer nada hoje, né? Nada, nada, nada. Igual ontem também. Então, valeu, falou. E amanhã a gente dá um ponto final dessa parada. Então, valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti